Olá, boa noite, eu sou Carola Asnoi e você confere a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, é preso ao prestar depoimento na Polícia Federal. IPF realiza ações contra crimes relacionados às eleições de 2018. Os detalhes você confere a partir de agora, aqui diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. O ex-governador de Goiás, Marconi Perillo, foi detido na tarde de hoje, enquanto prestava depoimento na superintendência da Polícia Federal em Goiânia. Mariana Jungmann, que está no Supremo Tribunal Federal, traz os detalhes desse caso pra gente. Oi, Mari, boa noite. Oi, Carol, boa noite. Pois é, Marconi Perillo, que inclusive prosseguiu com o depoimento dele mesmo após saber da ordem de prisão. Ele é investigado no âmbito da Operação Cash Delivery, que apura o pagamento de propina a agentes públicos em Goiás para financiamento de campanhas eleitorais em 2010 e 2014, com base em delações da Odebrecht. Ao saber da determinação da prisão do ex-governador de Goiás, o advogado dele, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, se disse perplexo. Segundo ele, pedidos idênticos de prisão para outros investigados na mesma operação, recentemente, foram derrubados pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que fica aqui em Brasília. E aí, segundo, então, Cacai, esta prisão de Marconi Perillo é um desrespeito a decisões anteriores do TRF1. Marconi Perillo foi preso preventivamente e, portanto, por tempo indeterminado. Carol. E, Mari, aproveitando que você está aí no Supremo, o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, negou revogar o mandato de prisão do senador Assir Guscais. Conta mais sobre isso para a gente, Mari. Carol, o pedido de revogação desse mandado de prisão foi feito pelos advogados do Senado. Eles alegavam que Assir Gurgax ainda tinha recursos pendentes aqui no Supremo, então a prisão dele seria prematura. Além disso, alegavam que ele é parlamentar, só poderia ser preso em flagrante. Mas o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, entendeu que esta prerrogativa vale para prisões cautelares, ali, prisões processuais. No caso de Gurgax, ele está sendo preso já com determinação de início de cumprimento de pena, que foi condenado por crime contra o sistema financeiro nacional. Essa determinação de prisão ainda não foi cumprida porque nós estávamos em período eleitoral e Assir Gurgax era candidato ao governo de Rondônia. Mas esse prazo aí que impedia prisão de candidatos acabou ontem, por isso ele pode ser preso a qualquer momento. Os advogados dele disseram que vão aguardar o julgamento de um novo recurso no pleno do Supremo Tribunal Federal, porque, segundo eles, essa decisão é monocrática e eles acreditam que o senador está tendo seus direitos cerceados. Carol. Obrigada, Mariana, pelas informações. E a Polícia Federal realizou hoje três ações contra crimes relacionados às eleições de 2018. As investigações apuraram a violação do sigilo do voto e porte ilegal de arma no estado do Paraná, além de incitação de crime contra candidatos nos estados de Sergipe e São Paulo. Quem tem os detalhes é Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional. Oi, Jéssica, boa noite. Oi, Carol. Boa noite pra você, boa noite a todos. A Polícia Federal foi até a casa de um eleitor que filmou o próprio voto portando uma arma. A arma encontrada na casa dele era de brinquedo. A pessoa justificou a filmagem dizendo que foi por impulso porque ela estava embriagada e ela vai responder por crime eleitoral de violação do sigilo do voto. Em Sergipe, uma pessoa incentivou em uma rede social a prática de crimes contra um candidato à presidência. E em São Paulo, outra pessoa incitou na internet a violência contra mulheres que votassem em determinado candidato. Nos dois casos, essas pessoas vão responder por incitação ao crime que está previsto no Código Penal. É importante que a população tenha em mente que os atos praticados na rede social, no mundo virtual, eles têm consequência no mundo real. Então as pessoas têm que agir como se no mundo real estivessem. Não há anonimato na rede. A Polícia Federal tem meios de chegar nessas pessoas que fizeram essas postagens. A Polícia Federal tem mantido o monitoramento em redes sociais abertas de postagens que possam configurar crime. Uma vez identificada, a gente faz o devido processamento, transformando em enquete policial ou termo circunstanciado. Bom, essas ações, Carol, foram desenvolvidas pelo Centro Integrado de Comando e Controle Eleitoral, aqui em Brasília. Montado para as eleições, o centro reúne 14 instituições e monitora a campanha de 2018. Eu volto com você. Obrigada, Jéssica. E a maioria dos partidos políticos decidiu se manter neutra no segundo turno das eleições, sem declarar apoio direto a nenhum dos dois presidenciáveis, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. Mariana Jungmann tem acompanhado as decisões das siglas e atualiza para a gente quais partidos anunciaram as decisões hoje. Oi, Mari. Carol, olha, mais cinco partidos decidiram ficar neutros e liberar aí os seus diretórios estaduais para apoiar, os seus correligionários também, para apoiarem o candidato que acharem melhor. O DEM, o Podemos, o PR, o PRB e o Solidariedade. O PPS decidiu que vai para a oposição contra os dois candidatos. Hoje, também, o PDT anunciou que vai orientar os seus correligionários a se posicionarem contra Jair Bolsonaro e fazer um apoio crítico ali a Fernando Haddad. Eles não pretendem participar de um eventual governo de Fernando Haddad nem aderir à campanha, mas vão orientar os correligionários a se posicionarem contrários a Jair Bolsonaro. Quem anunciou apoio a Bolsonaro hoje foi a ex-candidata, a vice-presidente da República, Ana Amélia Lemos. O partido dela, o PP, também optou pela neutralidade. Carol. Obrigada, Mari. E o candidato Jair Bolsonaro passou por nova avaliação médica e continua impedido de participar de debates e campanha de rua nesta semana. De acordo com a equipe médica que atende o presidenciável, Bolsonaro ainda se recupera de uma anemia e não pode fazer viagens nem atividade física mais prolongada. Então vamos conferir agora como foi o dia de campanha e o que disseram os presidenciáveis hoje. Carol Pimentel, editora da Agência Brasil, está aqui ao meu lado. Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, Carol. Bem, e por causa dessa questão de saúde, o candidato Jair Bolsonaro continua atuante nas redes sociais. Em um vídeo divulgado no final da tarde de hoje e direcionado ao eleitor do Nordeste, Bolsonaro anunciou que pretende criar um 13º para o Bolsa Família. Entre nosso plano de governo, 13º salário para quem ganha Bolsa Família. E essa despesa a mais, nós vamos tirar da fraude, combatendo a fraude nesse programa que, para muita gente, ele é essencial. Falar em tirar a Bolsa Família é um ato de desumanidade. Muito pelo contrário, vamos fortalecer e dar para quem necessita. Mais cedo, pelo Twitter, Bolsonaro disse que vai propor a diminuição e simplificação de impostos e prometeu isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5 mil. Bolsonaro defendeu menos burocracia na abertura de empresas no país para que sejam incentivados investimentos e gerados mais empregos. Ele voltou a propor a abertura de colégios militares em todas as unidades da federação. O candidato do PSL também falou de segurança e ressaltou que propõe penas mais severas para crimes passionais, independentemente de sexualidade. Já o candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu a agenda em São Paulo. No início da manhã, ele deu uma entrevista exclusiva às jornalistas da imprensa internacional. Ainda pela manhã, ele se reuniu com alguns governadores do PSB e do PT. Após o encontro, Haddad afirmou ser muito importante o apoio das forças democráticas do país para defender os direitos sociais, os direitos trabalhistas e as liberdades democráticas. O candidato do PT defendeu a reforma dos regimes de previdência estaduais e municipais. Segundo ele, a medida é necessária para melhorar as contas públicas. Já conversamos com vários governadores, sobretudo dos estados que estão em maior dificuldade. Me debrucei sobre as contas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul, sobretudo. E sei que nós vamos precisar sentar com esses governadores e com os servidores para rever o quadro de aposentabilidade. Na entrevista, Fernando Haddad também falou que já se encontrou com o general Vilas Boas e que tiveram uma conversa sobre democracia. O candidato do PT também almoçou com alguns políticos do PSDB e, à tarde, se reuniu com representantes de sete centrais sindicais. Volto com você, Lázaro. Obrigada, Carol. E no próximo bloco, a gente continua com mais notícias dos corredores do poder. Olá, eu sou Carol Lázaro e você confere conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A Polícia Federal investiga caso de lavagem de dinheiro de recursos públicos desviados na Guiné Equatorial. Nós vamos até a redação da TV Brasil em São Paulo, de onde Vanessa Casalino traz mais informações para a gente. Oi, Vanessa. Boa noite. Oi, Carol. Boa noite para você, boa noite a todos. É a operação Salvo Conduto, que cumpriu mandados em endereços ligados ao vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodoro Byang Mang, conhecido como Teodorin. A gente falou dele aqui nos corredores do poder nos milhões passados, quando o vice-presidente esteve aqui no Brasil e foram apreendidos com a comitiva, malas com quase 1 milhão e meio de dólares em espécie e 20 relógios avaliados em 15 milhões de dólares. Tudo sem declaração no aeroporto de Campinas. Essa apreensão deu origem a um inquérito que se desdobrou na operação de hoje, resultado ainda de uma outra investigação, instaurada para apurar se teria havido lavagem de dinheiro na compra de um apartamento de luxo aqui na capital, em um bairro nobre. Hoje, esse imóvel está avaliado em mais de 70 milhões de reais e chamou a atenção porque o comprador era uma empresa localizada no interior de São Paulo, com capital social de apenas 10 mil reais e pertencente ao vice-presidente da Guiné. Sete mandados de busca e apreensão foram cumpridos nesse imóvel, uma cobertura duplex e em outros seis interesses aqui na capital, no interior e aí no Distrito Federal. A justiça determinou ainda o bloqueio de seis carros de luxo de Theodor Obiang, um deles avaliado em 2 milhões de reais. A cobertura está alugada para a embaixada da Guiné Equatorial no Brasil, mas está vazia, passando por reformas. O vice-presidente já foi condenado na França a três anos de prisão por lavagem de dinheiro, desvio de dinheiro público, abuso de confiança e corrupção. Agora, a Polícia Federal quer saber se há relação entre os crimes praticados no exterior e a compra de bens aqui no Brasil, Carol. Obrigada, Vanessa. E o Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, negou habeas corpus impetrado pela defesa do ex-presidente Lula. O pedido era pela suspensão da ação que apura a propriedade de um apartamento e um terreno do Instituto Lula em São Bernardo do Campo, em São Paulo, até que o Comitê de Direitos Humanos da ONU se pronunciasse. A defesa ainda solicitava que as alegações fossem apresentadas apenas aos envolvidos no processo e a retirada dos autos de um termo de colaboração de Antônio Palocci, juntadas pelo juiz Sérgio Moro. O relator, desembargador federal João Pedro Gebran Neto, disse que, abre aspas, suspender o processo até a decisão da Corte Internacional significaria renúncia à própria jurisdição, o que nem mesmo as regras de direito internacional exigem, fecha aspas. Quanto aos prazos para as alegações finais, Gebran afirmou não haver razões suficientes para intervenção do tribunal no trâmite de primeira instância. Por fim, o desembargador ainda negou o pedido de retirada do termo de colaboração de Palocci. Bom, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, concedeu decisão para Garotinho não ser preso. Jéssica Gonçalves tem as informações. Jéssica. Bom, Carol, Lewandowski determinou que o ex-governador do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho, não pode ser preso até ter esgotadas todas as possibilidades de recursos na Justiça ou depois que o tribunal julgar ações sobre a prisão na condenação em segunda instância. A decisão foi tomada no dia 2 de outubro por meio de um habeas corpus concedido ao ex-governador, mas só foi divulgada ontem. Garotinho foi condenado em primeira e segunda instâncias, mas ainda pode recorrer aos tribunais superiores. A decisão do Tribunal Regional Federal da segunda região impôs ao político pena de quatro anos e seis meses de prisão no regime semiaberto por formação de quadrilha armada. Ele foi condenado no processo que investigou o esquema de corrupção envolvendo delegados acusados de receber propina para facilitar a exploração de jogos de azar no Estado em 2008. Garotinho chegou a concorrer nas eleições, mas teve a candidatura barrada pelo TSE para Lewandowski, a Constituição é clara ao afirmar que a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da condenação, ou seja, quando não cabem mais recursos. Carol. Obrigada, Jéssica. Vamos agora à redação da TV Brasil no Rio de Janeiro para conversar com o Maurício de Almeida, que tem detalhes sobre um caso envolvendo um ex-procurador de justiça que é acusado de beneficiar o ex-governador Sérgio Cabral. Maurício, boa noite. Olá, Carol. Boa noite. O ex-procurador-geral de justiça do Rio, Cláudio Lopes, é acusado de ter atuado no Ministério Público para impedir investigações relacionadas com o Sérgio Cabral. A denúncia revela que ele recebeu uma ameaçada enquanto ocupou o cargo entre os anos de 2009 e 2012. Em troca, teria arquivado processos como o que apurou a ilegalidade na contratação do escritório de advocacia da ex-primeira-dama Adriana Anselmo, e o que investigou o uso do avião particular do empresário Aik Batista em uma viagem à Bahia. As acusações foram feitas na delação premiada de Carlos Miranda, um dos principais operadores do esquema de propinas de Cabral. O ex-procurador afirma que é inocente. Sérgio Cabral e outras duas pessoas também foram denunciadas nesse processo por formação de quadrilha, corrupção passiva e ativa e quebra de sigilo funcional. Lembrando que Sérgio Cabral já foi condenado a mais de 100 anos de prisão. E ontem, como nós falamos aqui no Corredores do Poder, agora ele está em regime de solitária, isolado do presídio de Bangu 8, já que na cela de Sérgio Cabral foram encontrados R$ 570,00 durante uma inspeção realizada por agentes penitenciários e o Ministério Público. Uma inspeção de rotina. O preso pode ter, no máximo, R$ 100,00 guardado na cela. Esse dinheiro é utilizado para gastar na cantina do presídio, comprando alimentos e outros itens nessa cantina. Mas como a cantina ficou fechada, segundo a defesa de Sérgio Cabral, Sérgio Cabral acabou guardando mais dinheiro na cela, o que é ilegal. E por isso, ele foi retirado da cela onde estava, está na solitária, sem poder receber visitas e também sem poder assistir televisão. Carol. Obrigada, Maurício. O Conselho Nacional de Justiça afastou a presidente do TRE de Mato Grosso do Sul por favorecer o filho acusado de tráfico e um juiz do Maranhão por desvio de conduta. Roberto Fernandes está na redação da TV Brasil no Maranhão e traz as informações para a gente. Oi, Roberto. Boa noite. Boa noite, Laszlo. A desembagadora e presidente do TRE do Mato Grosso do Sul, Tânia Borges, está sendo acusada de utilizar o prestígio e hierarquia do cargo para influenciar juízes, diretor de estabelecimento penal e servidores da administração penitenciária para garantir benefícios indevidos ao filho Breno Borges, preso preventivamente por tráfico de drogas. Ela tentou a remoção do filho da prisão para uma internação em clínica privada de reabilitação. Por unanimidade, o CNJ acolheu o parecer do relator o ministro Humberto Martins, instaurando processo administrativo disciplinar e o afastamento da desembargadora de suas funções. Também instaurou reclamação contra Fernando Paz Campos, juiz auxiliar da Corregedoria do Mato Grosso do Sul. Na mesma sessão, agora por maioria, também decidiu pelo afastamento do juiz Clésio Coelho Cunha, agora do Tribunal de Justiça do Maranhão, até o final do julgamento do processo administrativo disciplinar. O juiz é investigado por favorecimento a uma empresa em ação de desapropriação movida pelo governo do Estado. Segundo os autos, horas após receber o pedido, o juiz determinou a liberação de 3 milhões de reais em favor da empresa. Lasmour? Obrigada, Roberto. Falando com a gente diretamente da redação da TV Brasil, no Maranhão. E a Secretaria de Estado de Segurança do Rio de Janeiro anunciou o fim de mais 13 unidades de polícia pacificadora até o fim do ano. Então eu volto a falar com o Maurício de Ameida, que está na redação da TV Brasil, no Rio de Janeiro, que tem mais informações sobre o assunto. Maurício? Oi, Carol. A Secretaria de Segurança informou que essas 13 unidades de polícia pacificadora vão ser substituídas por companhias destacadas. A diferença é a seguinte, as unidades de polícia pacificadora possuem autonomia e atuam diariamente no policiamento das comunidades. Já as companhias são ligadas a um batalhão e realizam operações programadas para combater a violência. Ou seja, termina aquela estratégia do policiamento de proximidade, quando os PMs estão no dia a dia ali da comunidade, conhecendo os moradores, como funciona a OPP. É um grande contato da polícia com a comunidade, um policiamento diário. Agora, com o fim dessas OPPs, voltam a acontecer aquelas grandes operações. Quando a polícia chega, faz uma operação em determinada comunidade para combater o tráfico de drogas, para prender traficantes. E, acabando a operação, a polícia sai e a comunidade, infelizmente, quase sempre fica abandonada. Ainda não foram divulgadas quais OPPs vão ser extintas entre essas três OPPs que vão acabar até o fim do ano. Essa mudança faz parte da nova estratégia da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro para combater a violência. Até agora, seis unidades de polícia pacificadora foram fechadas. Os policiais que trabalhavam nessas OPPs foram deslocados para reforçar o patrulhamento em outras áreas do estado do Rio de Janeiro. O motivo do fechamento das OPPs, segundo a Secretaria de Segurança, é a necessidade de redirecionar o policiamento, já que algumas áreas do estado estavam descobertas. E o policiamento das OPPs não estava conseguindo conter o tráfico de drogas. Nesse ano, diversas unidades de polícia pacificadora acabaram sendo atacadas por traficantes e os conflitos voltaram em diversas comunidades do Rio de Janeiro, o que, infelizmente, acabou terminando com esse projeto das OPPs que, pouco a pouco, vão sendo encerradas unidades de polícia pacificadora. O projeto é do ex-governador Sérgio Cabral. Começou com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrani, que ficou durante todos os dois governos de Sérgio Cabral na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro. A primeira OPP foi na unidade de polícia pacificadora do Morro Dona Marta. Na época, foi um grande sucesso. Ela conseguiu pacificar a região e foi apontada como um modelo para o Brasil e até internacionalmente. Também teve o Complexo do Alemão, quando foi instalado um teleférico para ligar todas as comunidades do Complexo do Alemão, se inspirando no modelo que fez sucesso em Bogotá. Só que no Complexo do Alemão, infelizmente, as OPPs não funcionaram, o tráfico voltou a agir e o teleférico que uniu as comunidades está fechado há vários meses devido à falta de manutenção. E com isso, infelizmente, a violência voltou ao Rio de Janeiro. No momento, temos essa intervenção militar na área de segurança e o projeto das OPPs foi embora. Agora, resta saber o que o próximo governador que vencer as eleições vai realizar para combater a violência aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que a intervenção federal aqui na segurança do Rio de Janeiro, ela termina no fim desse ano. Acabando o mandato do presidente Michel Temer, imediatamente também termina a intervenção federal. E no ano que vem, o próximo governador vai ter que cuidar da segurança e tomara que consiga devolver a segurança para nós. Carol. Obrigada, Maurício. Vamos aguardar, então, para ver o que vai acontecer no próximo ano. Obrigada. E eu volto ao Supremo Tribunal Federal para falar com Mariana Jungmann, porque a Corte decidiu hoje que grávidas têm direito à indenização, mesmo que desconheçam gravidez no momento da demissão. Mariana. Oi, Carol. Eu não consegui te ouvir muito bem, mas eu imagino que você deve ter questionado sobre uma decisão que ocorreu aqui no Plenário do Supremo hoje, que garantiu às mulheres grávidas estabilidade desde o momento em que é confirmada que foi o início da gravidez. Uma empresa acionou o Supremo alegando que essa estabilidade não valia quando a mulher descobria a gravidez depois de já estar em aviso prévio demissional. Mas, por oito votos a um, os ministros aqui do Supremo entenderam que a gravidez, que o direito começa a partir do momento em que se inicia a gravidez. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, que apresentou aí um voto divergente do relator, que era o ministro Marco Aurélio, e foi então seguido pelos demais colegas, a Constituição brasileira garantiu esse direito como o primeiro direito social à maternidade. E por isso ele deve ser cumprido então desde o início da gravidez e não a partir do conhecimento dela. A gente lembra também que essa estabilidade vale até cinco meses após o parto, que são aí os meses, os primeiros meses de vida do bebê e que são os mais importantes para que a mãe esteja junto do bebê e aí ela estará também cumprindo a licença maternidade. Essa foi a decisão aqui, o único voto que foi diferente disso foi o do ministro Marco Aurélio Melo, que era o relator do caso. Carol. Obrigada, Mariana. Uma boa notícia aí para as mulheres, né? E eu chamo novamente a Carol Pimentel, que está aqui, que vai explicar para a gente que as fake news durante as eleições continuam rendendo assunto, né, Carol? Continuam. Continuam. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, falou sobre esse assunto hoje, disse que a produção de notícias falsas sobre o sistema de urna eletrônica é crime de falsidade ideológica e deve ser punido. Jungmann quer se encontrar ainda esta semana com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber, para tratar do problema de divulgação de notícias falsas durante o período eleitoral. O ministro Raul Jungmann diz também que a produção de notícia falsa para gerar dúvidas sobre a urna não se confunde com o direito de expressão dos cidadãos. Segundo o ministro, ter dúvida ou ter desconfiança com o sistema, evidentemente, é um direito de expressão, mas fazer fake news para demonstrar falsamente fraudes no sistema, isso, segundo o ministro, é crime de falsidade ideológica, como ele complementou nessa entrevista. No primeiro turno das eleições, que foi realizado no último domingo, foram divulgados nas redes sociais vídeos e imagens de supostas fraudes nas urnas eletrônicas. Todas essas notícias, esses vídeos, foram desmentidos pelo TSE. A segurança da urna eletrônica depois foi, inclusive, elogiada por observadores da Organização dos Estados Americanos, que acompanharam aqui o primeiro turno. O ministro Raul Jungmann explicou que a recepção das denúncias tem sido feita pelas polícias, mas que também devem ser encaminhadas para a justiça eleitoral, para que decida quais casos devem ser investigados, Carol. Obrigada, Carol. E eu já chamo a Mariana Jungmann mais uma vez, porque teve repercussão sobre isso aí no Supremo Tribunal Federal também, né, Mari? É sim, Carol. O ministro Alexandre de Moraes foi questionado sobre essa questão das fake news hoje e ele disse que acredita que elas não interferiram no resultado do primeiro turno das eleições. Segundo ele, ele acha que elas nem prejudicaram e nem ajudaram nenhum candidato, Carol. Obrigada, Mariana. E com essas notícias a gente encerra os corredores do poder de novo. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.